Olha só, uma notícia boa para as mães que estão tendo bebês do Hospital Edson Ramalho. Foi ampliado o tempo de acompanhamento desses bebês, né, que antes era de até três meses de vida. Vamos saber quanto tempo mais esses bebês poderão ser acompanhados e quais os serviços oferecidos por lá. Oi, Graucinha Araújo, conta essa novidade para o povo de casa, principalmente as mães, minha filha. Ó, João, primeiro eu vou dizer para você que nascem muitas crianças aqui no Hospital Edson Ramalho. Para você ter uma ideia, de setembro até agora, mil e quinhentos bebês nasceram aqui. Então, a importância desse acompanhamento é muito grande e ele acontece aqui, ó, nessa sala. Ambulatório de egresso pediátrico, onde tem também o teste do pezinho. A gente vai entrar para falar com a médica responsável pelo ambulatório, que é Maria Alice Feitosa, pediatra. Bom dia, a gente já está aqui mostrando para o pessoal de casa que o número de bebês aqui é muito grande. Então, as mães, elas sentem essa necessidade de um acompanhamento maior. Sim, sente. É muito importante porque nós, do Hospital Servidor Edson Ramalho, somos um hospital que faz esse acompanhamento a partir do nascimento até o primeiro ano de vida. Antes, quando nós começamos em setembro, esse acompanhamento era o terceiro mês. Mas, pela necessidade de, principalmente, os prematuros, os prematuros, assim que recebem alta, eles são imediatamente agendados para o nosso ambulatório. E esse ambulatório é feito semanal. Então, o nosso grande objetivo é acompanhar essas crianças, principalmente para que o aleitamento materno seja exclusivo até o sexto mês de vida. E continue complementando até os dois anos de idade. O segundo objetivo é a vacina, é ver o teste do pezinho e acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor. Através de gráficos, nós usamos os gráficos, nós temos os nossos prontuários, nós damos as orientações à mãe. Porque, quando a criança nasce, há muitas dúvidas para o casal e a família. Então, para que a mãe se sinta segura, ela pode vir ao nosso ambulatório, que funciona de segunda a sexta. Eu atendo três dias, tem a doutora Fátima Almeida, que atende um dia, e a doutora Cristiana, que é responsável pelos prematuros. Então, nós atendemos de segunda a sexta, para que essa mãe tenha a livre demanda de vir tirar a dúvida, suas dúvidas. Então, é feito o agendamento, assim que ela nasce, a criança deve vir ao nosso ambulatório, até dez dias de vida. Onde também é agendado o teste do pezinho, esse teste do pezinho tem que ser feito entre três e sete dias de vida. Ela já sai do nosso hospital vacinada, feito o teste do olhinho, o teste da linguinha, o teste da orelhinha. E aqui, a gente começa a primeira consulta e as demais consultas, até um ano de idade. Essas consultas são feitas mensalmente. E se essa criança adoece até um mês de vida, ela deve procurar nosso serviço. Agora, para que as mães tenham bebês aqui, elas precisam de encaminhamento? Não, é livre demanda, a maternidade é livre demanda. Todo o Estado, nós somos o hospital do Estado, o hospital servidor é surramalha. Então, todas as mães que têm seus filhos aqui, seus bebês, têm o direito de ter esse acompanhamento até um ano de vida. Muito obrigada, viu, doutora? Prazer enorme divulgar nosso trabalho, para que as mães sintam-se seguras e suas crianças bem acompanhadas. Pela nossa equipe de pediatria do Hospital Servidor, é surramalha. Olha, João, quando a gente chegou aqui, estava um bebezinho fazendo o teste do pezinho. Então, os pais já levaram mais tranquilos, vão receber o resultado. E esse acompanhamento é extremamente importante, porque, como a médica disse, os pais, eles têm muitas dúvidas. E quando você consegue uma equipe que tira essas dúvidas pra você, ô, rapaz, é uma tranquilidade muito grande. Então, aqui no hospital, o Edson Ramalho faz esse atendimento, mas lembrando, só para os bebês que nascem aqui no hospital. Isso daí é necessário. Se o bebê nasceu em outra maternidade, não pode ter o acompanhamento aqui. Tá certo, mamães e papais? É isso, João, volto contigo. Um hospital que faz um trabalho brilhante, viu, Glaucinha? Um abraço pra nossa convidada aí, pra doutora e pra todos do Edson Ramalho. Obrigado, viu? Agora, um número que me assustou. Não só eu, mas o pessoal do estúdio. Imagina só, de setembro pra cá, mais de mil crianças. Hein, John? Mais de mil crianças nasceram só lá no Edson Ramalho. De setembro pra cá, um número assustador, né, Pescocinha? Mais de mil crianças, imagina só.